Os líderes da Amazônia do Norte e da Sérvia foram recebidos na Albânia pelo primeiro-ministro do país para discutirem acordos políticos e económicos. Três países com a mesma ambição, fazer parte da União Europeia. Num encontro que durou dois dias, foram discutidos documentos que se aproximam das linhas políticas do bloco, como por exemplo criar um mercado de trabalho comum e livre entre os países. A abertura dos Balcãs é uma aspiração, mas também é uma iniciativa. Neste sentido, cada passo, por exemplo, de cooperação bilateral, trilateral ou multilateral entre nós é um passo em frente. Abrir os Balcãs é prepará-los para a integração na União Europeia e no mercado único. Após esta reunião em Tirano, planem liberalizar o mercado de trabalho, o que significa que, por exemplo, um trabalhador da Albânia pode encontrar trabalho livremente na Sérvia ou num outro lugar na Macedónia do Norte. Os Balcãs abertos surgem após décadas de tensão na região, especialmente entre Tirana e Belgrado. Stefan Goranovic, Euronews, Tirana.